E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a Half-Life, cara, isso aqui é Half-Life, porra. A gente parou aqui nesse quartinho, né? Lembrando, temos aqui nosso pé de cabra, pistol, 12, no 4 não tem nada ainda. E temos granadinhas, que eu ainda nem usei. Toda vez eu esqueço, só puxo a 2 aqui rapidão e bala. Então pessoal, a aventura desse jogo é o seguinte. Experimentos com dobra dimensional, sei lá. Estava tentando acessar uma dimensão paralela com outra dimensão. Aí eles acabam dando essa porra desse acidente aqui. Que ao invés das pesquisas dele darem certo, vem essas desgraças desses alienígenas pra cá, cara. E aqui a gente tem que escapar dessa instalação lazarinta. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra ver aqui. A gente tem que escapar dessa instalação. Contamos também com a ajuda dos nossos amigos cientistas. E aqui tem os policiais também, os guardinhas. Tá, eu vou esperar aqui. E é isso, a gente tem que basicamente se fuder aqui sozinho. Bora ver se isso aqui vai funcionar. Não vai funcionar, né? Tô achando que eu vou ter que pular ali igual um louco. Tem uma forma de você pular usando o seu traje. Só que não é toda vez que ele funciona. Ele só funciona num lugar correto. Mas eu acho que esse é um local que era pra funcionar. Ó. Não tá funcionando, cara. Olha só para essas marcas peculiares. Não tem marca nenhum aí. É, meu irmão. Vai ter que ser na raça aqui mesmo. E foi. Ah, tá vendo? Não era pra usar o pulo do traje. Pelo menos nós não é cabaço igual o David Jones, né? Não vai de um jeito, a gente tenta de outro. G. Ai, caralho. Eu não acredito, velho. Quase que fuma de base. A sensibilidade das teclas é muito alta, cara. É muito alta. Recomendo que quando chegar numa parte crítica assim, você ande abaixado, que aí ele vai devagarzinho. Ou também no Shift. Ó, o Shift desacelera igual no UCS. É, aqui vamos ter que dar um pulão, hein? Ai, tem um cara caindo ali, cara. Puta que pariu. Será que eu vou cair? Não sei. Vamos ver se a gente consegue salvar ele. Caiu! Ele caiu! Puta que pariu, cara. Meu Deus, que loucura. Ó. Ai, conseguimos! Finalmente! Finalmente passando. Nós temos novos inimigos. Será que chegou o exército? Senhor, amor de Deus, abre a porta do silo. Eles estão vindo pra gente. É a única saída! O quê? Quem tá vindo? Estamos perrados! O que tá acontecendo aqui, cara? Não dá pra passar? Porra, não tá traduzido ali, velho? Maluco, vem agora. O que nós temos que fazer? Meu amigo. O que? O que? Eu tenho que passar. Puta que um farinha Oh louco Morri Já sei aquele laser Era pra Era pra ativar a metralha Olha só Puxa, chegou o exército Mas agora a gente tá de M4 Ou é o M16 Tá com lança granada É o M16 Não vai parar É, não é nada Ah, e lembre-se que é tudo novo pra mim Eu não vou arriscar não, tá Aqui dá pra gente arriscar Nossa, tem guarda-murto ali Não é um bom sinal Guarda-murto não é um bom sinal Vocês viram que eles são pica no tiro Você tem um sinal O que que eu vou fazer pra entrar nisso? Não dá Ai, desgraça Será que dá pra eu já GG Bom, finalmente estamos usando as luminadas Caralho Olha isso A 12 tá aqui, né Tá com a 12 na mão agora Parece que vamos ter que subir aqui Tá pegando E essas munições Porra, também a gente tá cheio de munição Não precisa ficar noiado Caralho, eu tô Pudido Olha isso Tem que tomar cuidado pra caralho A armadura foi pro saco O que que acontece? O que é agora? Será? Fudeu Bora, tem que passar Volta aqui, cara Lazarento, esse cara A gente tá perseguindo ele Toda hora a gente dá de cara com ele Vamos ver aqui O que a gente vai poder fazer Não teve como parar pra olhar Tinha um buraco lá naquela parte Poderia ser alguma coisa que a gente poderia acessar Sei lá Dá pra eu pular aqui também Mas se eu pular ali eu não sei pra onde eu vou Bora subir aqui Um soldado? Coitado, mano Morto, quem deveria protegê-lo Vai achando que é todo mundo seu amigo Vai achando Tá, tem esse elevador Não se esqueça que tem outra coisa que é pra isso Eu quero dar uma observada antes Aqui Ah, não é nada Será que quebra? Quebra sim Ou seja, toda caixa que você quebra aqui Cara, tem instrumentos Se eu tivesse prestado atenção antes Eu queria evitar de vir aqui novamente Vamos lá Luz na mão Ih, é pra esse lado aqui Volta aqui cientista Não sai correndo igual um louco Não é assim Quem tá atirando agora? Que isso? Brotou do meu lado E ele destaca a granada também Vou ficar esperto Tenho um soldado aí Não deixa eu mirar na cabeça Não deixa eu mirar na cabeça Onde? Finalmente recarrega o trágico Nossa Nossa, já esvaziou Olha os chupadores aí Último episódio Foi a nossa batalha contra eles Tem que tomar muito cuidado Pra você não ser chupado Nossa, tava muito perto Mais chupadores Porra, eu tô achando Que eu vou ter que entrar Naquela merda ali Eu não tô gostando disso Ai, galera Cara, eu não vou entrar nisso não Tá bom, cara Aí, morreram Tá morrer aí, cara Arrombado Tá com a granada Eu não consigo aguentar mais Não, não tá sendo com ele Eu salvei ele Desculpa Eu estou saindo agora Eu tenho que sair daqui Cuidado, ficou bugado Não, piedade Você vai ter que dar piedade Esse cara Esse cara Foi móvel Era muito a saída De onde? Saiu Esse chupador Esse chupador Oh, não, mano Eu tava com a saúde Eu tava com a armadura Completinha, cara Toma no cu Eu tô falando pra vocês Eu odeio esses vídeos Aproveitar a gente Tem munição de pistola Tá caralho Mata esses porra aí Nega que vem Ah, fuck Nossa, mano Tô na posta Opa Opa Cadê eles Se mataram? Como que eu tomei Essa pancada Ah, mano Devia ter uma bomba Aqui É, esse jogo Esse jogo Arrebenta com nós, mano Puta que pariu Bora voltar Pegar a vida Tem vida aqui atrás Eu acho Não tem muita, né? Puta que pariu Puta que pariu E agora? Tamo com 10 de HP Isso aqui não Não é nada Não tem como eu voltar Caralho Aqui a gente foi de base, meu Caramba Que jogo Lazarento Olha só Se a gente pulasse Naquele negócio A gente ia cair aqui De De maluco, hein? A gente ia cair aqui Do nada Espero achar a vida aqui, cara Nessas caixas aqui Tem que ter alguma coisa Uma vida Eu não vou pegar Eu não vou pegar tudo Não, agora Eu vou mudar uma Uma Vasculhada aqui Caralho Não vai ter nada Caralho Caralho Vamos ver se tem alguma coisa aqui Ah, que delícia Viu só É bom você dar uma explorada Isso aqui provavelmente salvou nossa vida, cara Que a gente ia morrer Próximo encontro aí com algum bicho Com algum soldado, a gente ia morrer Deve ter mais coisa por ali também Agora lá, tem que subir por aqui Não, não é pra cá não E agora, mano Viu só, é tudo interligado, cara Não sabia Lógico, é a primeira vez que tô jogando aqui Eu já joguei esse jogo, mas como eu já disse Em vídeos passados Eu não passava do começo Não passava do começo Bora lá Não deu, hein Bora ver o que vai ter pra mais Caralho, tá tendo tiro pra caralho Tiro pra caralho É ali, tá tendo tiro É ali, Bob Tá rolando O que tá rolando O que tá rolando aqui, cara? Puta que pariu Ô, louco Caralho Caralho Caralho, um Avenger Puta que pariu Nossa, isso aí quase que me pega Opa Ai, não tem nada Caralho, que jogo Eu gostaria Ó os bichos Descendo Pra mim Comer o boga Caralho, viado Deu aqui Logo, logo Vai secar esse Esses primeiros Só corram Que logo Vai secar GG Não, não, não Não, não Não desce mais Não Olha lá Eles estão se bombardeando Ainda tá dando Opa Que pariu Perdi a armadura Toda só nesse soldado Pra onde que eu tenho que ir Pra onde que eu tenho que ir Ai, não Puta que pariu Puta que pariu Ô, louco Tá pior Tá pior que os botes do CS Boa, cara No 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 Oh, não Não, maluco Eles já descem da corda Já 12 Não, não Não ganhou nada Não Qual é Bicho Eu não vou ganhar Essa porra Puta que pariu Cara Que isso Eu botei no normal Ou difícil, cara Não sei Não Bicho Se não fosse esse crash Aqui, cara Tá Como é Que eu passo Caralho É 5 elétrica Menor Achei, tá Só que aqui Não vale a pena Mais não Já achei Pra onde Tem que ir Não é Matar os Cara Não é Matar os Cara É Correr pra lá A gente Deixa uma Granada De cobertura A gente Pega a Cobertura Da granada Aqui, ó Nem Nem precisava GG, ó Pra cá Ventilação Crítica É aqui, mano É aqui, ó Tamo safe Agora Foda que Dei uma Dei uma Armadura Caralho Caralho Não Se o bicho Desce a corda Lá Descendo Cacete Já Ainda bem Acho que vem morrendo Esses bichos Desce a corda Estilador Lazarin Puta Que pariu Dei uma Socorro Não é aqui, cara Puta que pariu Vocês estão vendo como é que esse jogo é embaçado, cara É antigo, mas puta que pariu Eu acho que os computadores de antigamente Sofria pra Sofria pra rodar essa porra aqui É tiro de fogo lá, puta É nego descendo de helicóptero Um Avenger Um fucking Avenger Putz E agora? Ah, o acenal Aquele acenal Não é É o acenal Cara, e agora? É o acenal Que maluque agora Puta que me pariu Acabei de recuperar A armadura e já perdi Nossa Cara, não é voltando não Não é voltando Ou será que é? Que loucura Cara, que loucura Eu acho que eu tenho aqui essa porra Opa Opa Fiquei sem a armadura Mas não tem nada não Não tem nada Bora continuar Da continuidade Que isso Tem uma passagem pra cá Tem uma passagem pra esquerda Bora na esquerda comigo Bem, o governo enlouqueceu A ideia de proteção deles é matar todos os associados ao projeto Jogando eles pelos seus esportes Eu diria que você fez parte do que deu errado Não é mesmo? Enfim Se alguém que pode acabar com essa catástrofe É a equipe científica do Complexo Lambda No extremo posto da base Com um sistema de trânsito fora eu não sabia como chegar lá Mas há um antigo sistema ferroviário desativado em algum lugar por aqui Além do Complexo do Celo Se você conseguir passar pelos laboratórios de teste de foguetes Poderá percorrer os antigos túneis para rastrear o que resta da equipe Lambda Você pode confiar neles Você pode confiar em todos nós Boa sorte Tá maluco meu mano Pode ir na frente Como que eu vou lá cara? Vou ter que ir na puta que pariu sozinho Comprar o exército inteiro Ah, eu consegui acessar aquela sala Beleza Seu Delícia, mas peraí Peraí, peraí Mas aconteceu, cara E agora? Eu me recuso a dar outro passo Não precisa Fiquei Onde eu tô indo? Ah não Deu a lugar nenhum Cara, tava no cu Pô jogo Pra que você dá uma opção falhada Puta que pariu jogo Tá, vai dar merda Vai dar merda Mas vamos mesmo assim Tá, então o governo Quer encobrir tudo o que aconteceu aqui Matando geral Vamos ver Ah, desgraça Puta que pariu Como que eu vou passar Matando geral GG Do the game Cadê você? O que aconteceu? Abre uma parada ali embaixo Munições, vida, um pé de cabra, não sei pra que, se eu já tenho um Caralho, olha que parada bizarra Não dá pra ouvir? Ok Vamos ver quanto tempo de gravação faz? Meia hora Muito rápido Fica muito rápido isso Eu acho que a pistola é mais precisa do que o fuzil, cara Puta que pariu O rifle de assalto, né? Vamos lá Temos que cruzar pro outro lado da instalação Pra ver o que a gente consegue fazer com os outros pesquisadores Me espera Um bom jeito de morrer, né, cara? Puta que pariu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Veja Um monte, que pariu Jeremo Segue Oh, eu lembro de... A gente passou nesse local, cara. Caralho, atravessando a instalação inteira. Tomada de alienígena e de soldados do governo. Nossa, não me diga que nós vamos ter que virar. Caralho, eu tô maluco desse jogo. Não acredito se nós vamos ter que virar Mario, Super Mario aqui, cara. Se liga aí, ó. Minha um Super Mario. Alguma coisa aqui. Olha aí. Tá, o funcionamento das balas é estranho, tá? Parece que não tem muita diferença do dano da 12 pro dano do M16, nem pra pistola. A única diferença é a cadência e o espalhamento das balas, parece. E aqui... Ah, bicho desgraçado. Puta que pariu. E agora, mano? Deu, hein? Eu vou tomar cuidado pra não pegar essas bolsas de vida. Carga 80%. Carga 95%. Onde que eu tenho que ir, cara? O contador Geiger aqui do jogo tá zoomindo. É, e pros alienígenas não tem radiação, né? Só pra mim. Olha que loucura. Apesar de a gente bater a cabeça um monte de vezes aí, até que acho que estamos avançando bem. Esse jogo é feito pra isso, cara. É feito pra tu morrer igual um louco. Ele é feito pra tu morrer. Sai daqui, louco. Puta que pariu. Do nada, bicho. Ah, ele. Não vai me pegar. Esse aqui é o ninja das balas, cara. Esse aqui é sinispo. Opa! Cadê? Cadê? Ali, ó. É uma de base, já. Eita, mano. Estou ficando sem bala na M16. Puta que pariu. Vamos lá. Tamo perto de encer... Tamo perto de encerrar já. Vamos só dar mais uma olhada pra ele. Você tá vivo, meu bom? Você não tá com cara que tá bem, não. Tá mauzão, hein? Caralho. O maluco tá mal. Caralho, vocês acreditam que tamo ficando sem munição da pistola? Não dá pra entender. Parece que a munição é um problema aqui, cara. Puta que pariu. Liga! Caralho, menor. É um boss, essa porra. Eu não sabia, cara. Tô falando pra vocês. Eu não conheço. Eu nunca joguei. Eu nem diga em gameplay, essa porra aqui. Polícia! Puta que pariu, cara. Eita, detonou. Fica aí, cara. Eu não sei o que eu vou conseguir fazer contra esse cara. Guys, é o seguinte. A gente vai encerrar por aqui. E depois a gente vai ver o que a gente vai conseguir fazer com esse maluco aqui. A gente vai ter que derrotar esse acolo. Olha, tá vendo? Dá pra gente bater nos frutacos. Sai fora, porra! Sai daqui! Dá pra gente ir tocando ele pra lá. Não dá não, velho. O maluco é brabo mesmo, ó. O maluco é o bicho de muleta. Daqui a pouco a gente vai... Ela tá morrendo aqui. Então, olha o seguinte, guys. Vamos encerrar por aqui. Olha! Nossa, o bicho é brabo. A gente vai encerrar por aqui. E no próximo episódio a gente vai ver... Como é que mata esse bichão aí, filho. Olha aí, ó. Sei lá que desgraça é essa. Fica batendo com as perninhas. Pessoal. Então... Tamo junto. Até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu... Gostezinho aí. Que ajuda pra caralho. E... Fui. Até a próxima. Fui. E... Fui.